Fala cabaço, João Paulo Game na área trazendo pra vocês mais uma gameplay de Primal Legends Esse fantástico jogo que tem a mesma temática que Pokémon, mas um jogo muito interessante Poxa gente, convidado Vem pro limite do servidor, não entendi Ação perdida Agora acho que vai Como eu estava dizendo, parece muito Pokémon, mas eu acho ele em alguns aspectos ainda melhor que a franquia Pokémon, quais são os aspectos? O combate, eu acho o combate mais fluido Acho também ele mais fácil de compreensão O jogo mais fácil de compreensão E também a forma de você ganhar, na minha opinião Ainda não conheço o jogo, é o primeiro servidor que a gente está jogando Pretendo aprender muito nesse servidor Quando a gente mudar pro próximo, a gente brigar pelo topo lá Da arena, que é o que interessa E também de poder, beleza? Então a gente vai aprender o máximo Puder aqui, eu já tive uma ideia de time Inicial que eu fiz E depois a gente fez alguns aperfeiçoamentos Mudou alguns personagens Que a gente viu que funcionou melhor Lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, gosta desse tipo de jogo Gosta de jogo de aventura, jogo de sobrevivência Jogo de RPG, jogo de construção de cidade, gerenciamento Aqui é o seu lugar Já chega dando like, curte, comenta, compartilha Com seus amigos que curtem também esse E outros estilos de jogo Peço que você chegue Dê o like no vídeo E comente que isso é muito importante Pra que a gente alcance mais pessoas Pra que o canal cresça E pra que a gente alcance a meta de 3 mil cabaços Até junho Eu conto com você Então eu chego agora Deixa o like E curte Deixa o like E comenta aí no vídeo Se você gostou O que você está achando desse jogo E não esquece de compartilhar com seus amigos E se inscrever se não é inscrito Beleza? Se caiu de paraquedas Agora sem mais delongas Vamos aqui adiantar A gente está no mapa do fogo Vou primeiro dar um upgrade aqui nos meus primers Vocês podem ver que eu tenho 3 primers lendários E o resto tudo Épico e normal, tá? Eu particularmente gostei muito desse Ele combina o estilo tanque Com Dano Dá bastante dano Esse daqui É o meu favorito Apesar de ser Ah, os amarelos são ultra raros Esse é super raro Esse daqui vai fazer Total diferença na sua equipe Na arena Ou em qualquer Batalha que você esteja Se você tiver Alguns primers Que deixem seu inimigo com vida baixa Esse cara aqui vai ser O pior rival deles Porque esse cara aqui Ele tem a A skill de assassino, tá? Que a skill de assassino faz Quando ele vai finalizando Os inimigos Ele vai dando ataque Na próxima fileira de inimigos Então se tiver 10 inimigos E ele matar O primeiro Matar o segundo Ele vai até O máximo que ele conseguir matar Então se tiver 5 de vida baixa Ele vai levar os 5 Aqui tem os pokémons super raros Esse aqui Eu acho que é só comprando Esse bicho aqui é muito roubado Principalmente na arena Tá? Ele Com esse que eu mostrei pra vocês aí Que vocês não vão Passar dificuldade nenhuma Aquele vermelho com esse daqui Vai ser top das galáxias aí Vocês vão conseguir dar bastante dano Vamos ver aqui O desafio Que a gente parou no 6 Né? Eu não vou desafiar ele agora não Vamos ver a recompensa que eu ganhei aqui Ó Mil Uou Bastante pedra de evolução Caça na selva Ó Posso ir pra esse aqui O novo aqui Dois também não vou agora Daqui a pouco a gente vai Pra ganhar Milha de XP Vamos primeiro aqui Pegar tudo que a gente tem direito Ó Ganhamos uma Uma espada Super rara Que eu não sei pra que serve Não sabia que tinha item Pra Os primals Agora eu fui pego de surpresa Por isso que eu tô dizendo Esse só serve pra gente aprender Como funciona as mecânicas do jogo Pegar os atalhos Que o próximo serve sim Pretendo jogar bastante nele aqui Pra gente aprender Tudo que a gente deve saber Pra ir pro próximo serve Já ciente Não fazer caca Que com certeza Eu devo ter feito alguma merda aqui Tá? Vem pra cá Pega outro gratuito aqui também Deixa eu ver Não tem nada pra gente aqui Aqui é de recarga Gift card Gift médium Já olhou tudo aqui Vamos especial Aqui a gente já foi Aqui a raspadinha A gente conseguiu duas E aqui a quest Que a gente vai fazer Recebeu mais uma raspadinha aqui Geralmente essas raspadinhas Dão uns itens bons Então vamos ver O que aqui tá Rolando Prêmio da sorte Vamos ver Dois ovos aí E aí aparece Que eu ganhei dois ovos da sorte E vai aparecer meu nome ali Mas já passou rápido Meu nome é Doutor Pet É o ganho dos fragmentos aqui Deixa eu ver aqui Não vou comprar Não vou comprar também Não vou vincular É pra eu vincular Conta em off E esqueço Acaba esquecendo Os eventos Que tão rolando aí Pra gente Legal benefício PV baixo Inquebrável Esmolodonte Chegando Ok Vamos ativar isso aí Ah não Deixa eu comprar Deixa assim ativar Ó Doutor Pet Eu tô lá embaixo Então não vou ganhar Não Os caras ganham Dez ovos E os tickets Então a gente tem que melhorar Nossa classificação aí Deixa eu ver aqui O sumo Eu tenho oito E posso fazer uma gratuito Vamos fazer essa gratuita aí Vamos ver o que a gente vai ganhar Será? Ah não Esse aqui é Veio um raro aí Vamos confirmar De boa E agora sim A gente vai começar A nossa jornada aí A gente já opou Ó Vinte e oito Oração do céu Entrar no evento Desejar uma vez grátis Vamos ver o que vai rolar aqui Pronto De boa Vocês caras que já jogam esse jogo aí Estiverem sabendo de alguma dica aí Deixa as dicas no comentário Tá? Como eu disse a vocês Eu tô aprendendo a jogar agora É a segunda É a segunda gameplay Ou é a terceira gameplay Que a gente faz dele aqui Ele tá começando a pegar o jeito Reivindicar tudo aí Muito bom Em meio do sistema aí Tá O jogo tá atualizando direto O jogo foi recém lançado Um Jogador Ah Aqui ó Então a gente que usa Essa espada aqui ó Interessante Interessante a gente Equipar também Equipar também itens Eu pensei que era só os primers Mas pelo que eu vi A gente também Tem Poder de batalha Ó É aqui que você É um dos pokémons Um dos primers que É mais importante Eu OP você Mano Evolui você Vamos dar mais evoluída aí Pronto Você Precisa Tá nível 25 Né Vamos aqui Ver se eu tenho Coisa pra subir seu nível Não Eu vou aqui Cabastar Pra pegar Pra Opa Cadê onde é Que a gente tem pra Se eu não me engano É desafios Classificação Informação Carregamento Crescimento Deixa eu ver isso aqui Não Aqui Desafiar Vamos pra pegar Caça na selva Pra gente pegar EXP Vamos lá Vai com essa equipe Aí mesmo Pra botar ele no level 25 Pra gente fazer o upgrade No fim do turno Recupera um de fúria Quando o aliado Vamos nessa Ó Dá um dono ajuda Um dono melhor Já foi Esse bicho é muito bom lá Não conseguiu matar a cobra Mas Quase quase ele Nosso curandeiro aqui Nossa equipe tá Bem coesa Tá Eu acho que Só trocaria Um ou dois Pokémons se eu pegasse Um mais raro Um de raridade maior Vamos lá Vamos lá O máximo de EXP Que a gente conseguir Aí Já foi Não deixou ninguém Com vida baixa Ele funciona bem Cabastar Se o inimigo Tiver com vida baixa Mas só que os meus Dois primeiros ataques Tão matando os inimigos Em vez de deixar com vida baixa Aí ele O inimigo com vida baixa Ele não consegue zerar Agora ele vai Finalizar Ah não Deu ataque normal Só porque eu falei Hum A gente ataca também Ó Ó 17 Ganhamos bastante Um próximo Agora a gente vai conseguir Upar bastante Nossos Primors aí Ó Agora ele brilha Já foi um Dois Ah não finalizou o terceiro Foi ali Burou Agora a gente vai dar ataque Nosso ataque aqui Não é isso? Não A gente não atacou não Que milagre Aí Aí Ah eu pensei que pegava em área Nos três Nosso ataque é individual É alvo único Ou posso acertar que essa arma Só ataque alvo único Cabastar Não sei Só a gente Jogando Pra gente ir pegando Esses macetes aí Mais uma Bastante comida Ó Aqui já vai ser costela Essas coisas Vamos dar uma segurada Vamos Nos primors aqui Pra gente dar uma Melhorada aí Subir de nível Vou ser 28 Primeiros raros Sobe aí Ó 25 Pronto 28 Aqui também E aí eu já vou Fazer o upgrade De você Aqui Evoluir Pronto Depois de você Esse bode aqui Vamos evoluir ele Se está no nível 22 Acabou ali também Vamos ao próximo Vou só olhar pra nível 23 Aqui já dá pra evoluir E eu vou evoluir você Com certeza Aumentar seu dano E a gente vai voltar lá Pra pegar Mais EXP Um desafio Na selva Aqui Vamos lá Vê que o dano Dos caras Já está entrando Com força Aqui já Ó Acredito que esse daqui A gente não consiga passar Não Tem muito tanque Ali na frente E o tanque deles Dá dano pra caralho É Aqui não vai dar pra gente Não Essa daqui Ficou muito forte Pra gente E a gente precisa De um tanque Desse evidentemente Bota esse escudo Aí Aumenta a velocidade Aqui Não tem como O ataque dele Quebra a nossa armadura Já era Já era Você Não foi Isso Isso 28 Dá pra evoluir De nível Prontinho Prontinho Pra ver Quem é mais Você já está No nível 28 Né Já Você também Já está No nível 28 Você não está Vai agora Nível 28 Você E agora A gente vai pra Campanha Aqui Deixa eu ver se tem Algum outro desafio Dojo 2000 Olha só 29 Vamos aqui Que a gente vai pegar Essas pedrinhas De evolução Vamos lá Antes da gente Inumora a campanha A gente vai Ó O dano Que a gente já está dando Aqui é muito maior Do que da última vez Já foi Ele estava Estunado Por isso Que ele Eita Por isso Que ele não Atacou Já era Próximo Vamos lá Nível 7 Essa equipe Mesmo Aí Dá o play Desgraçado Só porque a gente Finalizou 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 É isso É isso aqui Que eu quero dele É isso aí Que eu estou falando Para vocês Ele acaba Com a luta Muito fácil Se tiver Bem upado Se você deixar ele Bem upado Ele vai ser Um dos melhores Primals Que você Vai ter Na equipe Ali O potencial De ele ganhar a luta Para você É gigantesco Com esse skill Dele Já foi 1 2 3 Quase Acabou a luta Sozinho Já era Praticamente Acabou a luta Sozinho Vamos lá Vamos chegar Até o nível 10 A gente ganha Esses 5 Ovos Aí Que a gente Já começa Já a gameplay Começa não A gente já está No meio da gameplay Fazendo Um gacha De 10 vezes Para ver se a gente Pega outro lendário Ainda bem que não Estumou ele Já era Quase isso Já era também Pronto Acho que esse é o décimo A gente passa aí A gente ganha Donçarina Fênix Pô Essa bicha é muito forte Sem falar Que ela é da Ignite Também Mas Só pegou em um Só pegou no dragãozinho Agora a gente está Com a fileira da frente Toda de Ignite Ela é quebrada Agora ele vai brilhar Deixou ali O minha boca Já foi Acho que ele dá Para a gente passar Já era Passando Ele não vai ter condições De matar Toda A nossa equipe Ali Já foi Confirmar Vamos pegar O balzinho aqui Runa Próximo Dor de Ovo Nóis fragmentos De Ovo Ultra raro Aí Nosso Pb é 155 Dele 2021 Vamos desafiar Aí Vamos ver O que é que dá O dano Também está bom Aí Nosso guerreiro Vai brilhar Agora Um Dois Três Levamos Toda a linha De frente dele Só com ele E pronto A linha De trás Foi quase Obliterada Do nosso Outro dragão Aqui Já foi Confirmar Vamos dar uma segurada Agora Para a gente Evoluir Já Porque a gente Tem Vamos vir aqui 28 28 25 Ó Você Tá em que nível Ó Pera Vai evoluir 500 Não evolui Mais Três E Cadê Eu quero Você Também Mais Três Pronto Ah não Ele foi Foi mais Três Outro foi Para mais Quatro Tá Vamos ativar Aí Mais alguma coisa Ativa Também Ativa Também Ele também Ativa E eu tenho até que mudar as habilidades Também Que eu ganhei ali Na Caçada E na atualizei O que é que eu vou fazer aqui agora No Caimon aqui Eu acho que eu vou Acho não Eu vou melhorar as habilidades dele aqui Caimon Dá para evoluir Foda Se evolui Você Quanto mais O padre Melhor E Cadê a habilidade Osso do dragão Tá vendo Eu tô usando Duas de 30 E tem uma de 50 Aqui A gente vai trocar Osso do dragão De corte Agressor de corte Osso do dragão Tempestade Classe mago Osso do dragão Controle Tanque e suporte Não Você vai ter que ser Agressor Você vai dar dano Ataque Dependendo do Do primer Da parte equipada Uma habilidade especializada Pode ser aprendida Mecione aí Mecione aí Equipar Pronto Você vai dar dano Você não é nada de mago Não Vamos pro do lado Aqui E você sim Que vai ser Mago Esse mago Isso aí Pronto Ok Já foi Vamos pro próximo Você tem as Duas de 50 Não vou precisar Trocar Aqui já tá De boa Também Aqui tem Uma de 30 Uma de 50 Também tá De boa Você tem Uma de 30 Uma de 50 Também tá De boa Por enquanto Toda minha equipe aí Tá suave Então Pronto As habilidades todas Da gente aí Tá de boa Vou agora aqui Pegar E a gente vai fazer um gate Ali de 10 Agora Mais alguma coisa Que tem Na bolsa aqui O que a gente tem Usa aí O máximo Depois a gente usa Nos nossos prime Vamos lá Fazer um gate Aqui agora Vamos ver se a gente Dá sorte De ver alguma coisa Boa pra gente Ó Veio um Pelo que eu tô Vendo ali Serpente Mago De golpe De golpe De vários turnos Só veio esse Ó Outro dragãozinho Daquele Pra gente Fazer o upgrade Mais tarde Vou vir aqui Você Aptidão Exatamente Ó Essa fruta aí Subir nível De estrela Ativa aí Você Aptidão Também Confirma aí Mais alguém Você Subiu nível O máximo que deu Foi 26 Vai mais um pouquinho aí IgG Aqui Deixa eu ver Não tem mais estrela E agora sim A gente vai pra campanha Acabar Tá Vamos ver lá O que vai rolar Nessas campanhas aí Agora Você finalmente Tem Alguma porra lá Não entendi Reivindica aqui Dois ovos Toma com sete Deixa eu ver Mais alguma coisa Diária aqui Recebi mais um Oito Já já A gente consegue Os dez De novo Vamos ver Recebe aqui A XP Promover Promover De classe Isso também É outra coisa Interessante A gente Sobe de classe Como Como caçador E melhor Nossos atributos Eu já sou Caçador Júnior Três Agora Tô quase Indo pro Intermediário Olha Tá aqui Muito bom Aí vai me dar Ponto extra De batalha Um modo História Aqui Agora a gente Já tá bem Mais forte Ah Isso aqui Também é bom Desafio Recebe aqui Um duelo Ou não é essa Sempre que aparece Desafio Você ganha Algum item bom Ganha habilidade De senha E o próximo A gente já Ganha ele O progresso Entrega a missão Reivindicar a recompensa Da missão Obviamente Merda Nem vi O que eu cliquei Nem vi No que eu cliquei Mas Vamos nessa Essa equipe Foi da última vez Eu perdi Pra ele Aqui Ele massacrou Minha equipe Bora ver Na última Gameplay Essa agora Acho que vai ser Fácil A gente vai Passar fácil Ele dá Um dono Desgraçado E agora Nosso Querido Vai brilhar Ali Eita Quase Já foi Passando Aí vai morrer Rapidinho Confirmar Vamos avançar Tem que passar devagar Pra não dar merda Tem um pompom ali Vamos dar um presentinho Para ele E pedir Direções Grama seca Bebe deliciosa Bebe deliciosa Ele aí Pronto Vamos pro próximo Esses aranhas Eu nunca tinha visto Não Primeira vez Que eu vejo Um aranha Aí Já foi esse Também Deixei pouca vida Pronto Já foi Por enquanto Tá de boa A gente tá Conseguindo subir Aqui Tranquilo Mais algumas Recompensas Estamos aqui No topo da montanha Hora de dizer Adeus a todos Ao longo do caminho Tem uma montaria Uma linda garota Pra cuidar de mim Não é uma viagem Perdida O que você quer dizer Que vai morrer Não Ainda Nada de bom Por aqui Basta cavar um buraco Pra enterrar Não diga palavras Tão deprimentes Meu chefe ainda Está muito forte Você viu Tá certo Você o chamou De chefe Agora Originalmente Queria tirar vantagem Do descuido deles E cooperar com O mouse Para lançar Um ataque furtivo Mas vendo que você É um bom amigo Eu realmente Não tenho coragem De fazer isso Essas pessoas Ainda são confiáveis Você deve segui-las Para lutar E realizar Seu sonho De criar Bombas Não abandone Seu primum Deixe-me Explicar Pequeno patife Não abandone Poeira voando No piscar de olhos O véio desapareceu Deixando apenas O chefe Definitivamente Não te decepcionar E fazer uma grande conquista Mais pessoas Significa mais força O dragão Balão Já está Nos esperando No topo da montanha Vamos continuar o caminho Deixa eu pegar aqui Esse banquete também Para alvar Vamos seguir A equipe é a mesma Já foi Matamos o boss Já foi Já foi Aranha O curandeiro GG Para nós Vamos quase O pano Para level 29 Para liberar Mais um desafio Manuais Dos dias Opa Bastante coisa A gente coletou A gente coletou Recebe A expia 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 Bala ao dragão Balão Balão Primeiro Quando do topete Acredito que você pode se proteger Não tem expectativa O boss O boss aqui Não vai dar conta da gente Não Já era aqui Nossa aranhinha Vamos ver o que ela dropou de bom para a gente Pronto Os sonhos da luta Atraem mais aranhas Elas estão prontas Para matar os invasores Chefe Estou aqui Para ajudá-lo Pegue minha grande teia Bom Poderia Doutor Pet Siga minha voz E corra em direção A luz Eu vi a saída Está ali Sem hesitar Você correu para a frente E a luz da sua frente Algumas vão ralar Este é o fim? Nunca pensei que acabaria assim Ainda não Meu destinado Estamos destinados A cumprir uma grande missão Antes disso Não vou deixar você partir sozinho Olha aí Quando você abriu os olhos Novamente Você já estava no dragão Balão Longe da besta e do fogo Fui salvo? De acordo com a profecia Vá para a cidade de Santa Elas Para descobrir a verdade Sobre sua viagem no tempo A chama subiu Envolveu uma figura Depois Que o fogo se apagou Apenas Ela gostou da sua energia Para salvá-la Improvável Que ela se recupere Em curto espaço de tempo Blá 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 A gente não vai Prosseguir Próximo capítulo Mas a gente tem que coletar Tudo aqui, né? Isso aqui é bom Para a gente aumentar O nível do nosso Curandeiro Vamos ver aqui É o 29 Peraí, caralho Quase alcançando o nível intermediário Sebe aí Vamos ver Nossos primos Aqui O que a gente pode fazer Opa Deu para 29 Mas esse daqui Já pode Usar a habilidade Dragão de 100 anos Vamos nessa Troca aí Pronto E aí a sua Que você estava usando Vai para ele aqui Não Essa daí não Troca de cima aí Pronto Próximo Ó, até sai de 50 aí Você é Mago, não é isso? Barrigão Mago de dano E queimadura Então Vai ser Classe Mago Seleciona aqui Mago Dragão Tempestade Pronto Botar Barrigão Também nível 3 E subir ele de nível Pronto E você A gente já pode subir estrela Não é isso? Exatamente Vai para 3 estrelas Agora é isso? Optidão aí Confirma Aparecer a cor Aqui Subir estrela Vamos lá Vamos melhorar aqui Nosso bônus E já foi Manual Nós temos aqui Você Depois vou testar você Cara Você é de fogo É o que? Golpe de turno Função Atributo Queimadura Classe Se você Dá para substituir Nosso guerreiro Aqui Cadê que é de fogo? Vamos voltar aqui Se dá para substituir Ele aqui Aquele ataque A mesma coisa Queimadura A mesmíssima coisa Eu vou renascer Ele Aqui Cadê? Substituir Evoluir Dragão Optidão Renascer Pronto Clica aqui Vou renascer Você Confirma Renascer Pronto E vou Vim aqui No primal E você Aqui A gente vai Ver todos os níveis Sete Evoluir Aí Evoluir De novo E evoluir Mais uma vez Para o nível 3 Volso do dragão Equipa aí E equipa De cima Equipa aí também V Mais Aptidão Também Pronto Agora sim Vamos botar ele na equipe E a gente tem o desafio De nível 29 Aqui Cadê? O que a gente precisa Estar no nível? Ali é 32 Vamos ver uma coisa Aqui Está faltando Primal novo Aqui Acho que foi Isso aí Vamos na história Aqui agora Próximo capítulo Já liberamos A parte do mapa Vamos Próximo Vamos ver como a gente está Aqui a gente vai ganhar Alvo do dragão Pelo que estou vendo Água Onde está a água? Nesse ritmo Morreremos de sede A gente mesmo Isto é a ilusão Vi um grande bosque De árvores ao longe Havia pilhas de frutas No chão Vamos comer E descobrir se é a ilusão Pega a fruta Essa foi foda Vamos nessa Que merda Eu esqueci de tirar Esse bicho Da equipe Mas mesmo assim Acho que a gente ainda vai ganhar Já foi Acho que essa hora aí é de Imortal que ele fica Não morre Depois sai a hora e ele morre Pronto Próximo agora a gente vai mudar Nosso dragãozinho Que eu vou testar Apenas passo duas frutas Dessa pra cá É ótimo Vamos lá Sai E você entra Pronto Vamos ver agora como é Que você se comporta Na play aí Isso caltera demais Meu Meu personagem aqui Essa aura de Imortalidade Sacanagem Isso aí Caltei Muito quebrado Isso aí Não devia não Vamos nessa Olha o Caverna do Dragão Ancestral Vamos ver 250 anos Opa A habilidade A habilidade ainda mais forte Vamos ver aqui Tá Que aí Vamos ver Aqui O que vai dar Já foi Eu acho Essa gameplay De combate Muito massa Acho Essas lutas Desse game Aqui Muito bem Feito As skills Tudo Já era De 100 anos Confirma Ok 100 150 50 anos Vamos pegar Que é de cura Também uma cura Mais potente Ajuda a gente Essa aura dele Tá girando ali embaixo Que não dá pra gente ver Agora saiu Agora ele começou a tomar dama Ué Travou Ah Já era Vamos ver De 100 anos Muito bom Ixi Deixa eu ver Qual outra Que eu quero pegar Aqui Peguei de cura Pego de mago Pego de ataque Vou pegar de ataque Pra aquele nosso Pokémon O PC2 Aqui Já foi Pena que a gente Só pode fazer 3 por dia Já foi Limpei a linha De frente toda Terminei a batalha Com ele E agora ele vai ficar Mais roubado ainda Que eu vou botar Essa habilidade nele De 100 anos É bem potente Vamos sair aqui Vamos nele Não vou ser Não vou botar Que insistência Olha eu aqui Pô nele Que merda A gente pode criar Não sabia disso aí não Aplica Nenhum material De aprimoramento Então aprimorei A habilidade dele De 100 anos Tá bom Tenho duas habilidades De 100 anos agora E você vai pegar Uma de rebarba Trocar Não entendi muito bem Como é que cria Não Mas tá valendo Depois a gente Vê isso aí Aqui Tem nada Você Criar Vamos ver Pronto Deve ter sido isso aí Ainda tá A bola amarela Mas vamos pro próximo aqui Você também ganhou Uma de 100 anos Trocar Criar Aplica aí Ação rápida Vamos ver Qual a diferença Que rola De sair Zero vezes Eu não posso ir mais Homem 2 Ou 10 mil Vamos ver Qual é o efeito Prático De sair Agora na batalha Caralho Que crítico Rapaz Que que é isso Acho que eu vou Pra arena agora Vamos pra arena Porque o vídeo Tá ficando bem longo Vamos pra arena Depois a gente vê isso aí Mas tá ficando interessante A gente tá aprendendo Bastante coisa Vamos na arena aqui Vale dar nada Vamos pegar a Junior 1 aqui Só que esse personagem Que os caras tem aqui É muito quebrado Mas Vamos ver no que que vai dar Se deixar o meu brilhar aqui Já foi Olha lá 1 2 3 Ué Ah 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 Era o terror da arena Isso aí Ó Tanto que o cara Tem um também Mas O dele não deve Tá bem upado Fez tanta estraga Assim não Já era Pronto Vamos ver Que a gente ganhou aí Confirmar Próximo Até agora Nossa amarelinha Tá sendo o terror da arena Pode que ataque meia boca Foi esse aí Que a gente fez Ataque meia boca Acho que ele Calterou Não me lembro como Não vi como Mas calterou o meu atalho Vamos lá Agora foi Matou Filha da puta Matou meu dragão Na hora que ele ia brilhar Ele matou Mas a gente vai ganhar Essa luta aqui De boa ainda Já foi Vamos ver Se a gente alcança Esses mil e duzentos Aí Vamos nessa Já foi A gente ganhou Levou um Antes dele levar o nosso Mas tá bem equilibrada A batalha Pronto Tá dois a um Vamos na frente De novo Acho que vai dar Godé pra gente Acho que ele virou Agora Virou Que ele botou Uma porra De um raio No cara Nesse bicho aí É A gente perdeu O cabaço Infelizmente Matou Esse bicho Esse bicho Vou tentar Tancar Pra porra Ai ó Meu Deus Ai Pô Acho que é Dá Ah não sei Dá mais não Só tem ele De ataque Se não tivesse A gente Conseguia Dá não Dá não O dono dele É muito pouco Foi uma batalha Difícil Congelado Já era pra gente Ó Perdendo O cara Do cara É mais Retornar aqui Então é isso Espero que vocês tenham Curtido Vocês tenham gostado Da gameplay Eu curti bastante Aprendi bastante coisa Nessa gameplay Bastante Bastante mesmo Que a gente Não sabia Não vou mentir Dizendo que conheci o jogo Como eu sempre digo a vocês Quando eu conheço De um jogo Eu falo Quando eu não conheço Também eu falo Não gosto de ficar enganando ninguém Tô com 3 mil e pouco Diamantes Mas não vou gastar diamantes Pra pegar ovo não Diamante eu vou gastar Pra outras coisas Deixa eu ver o mercado Aqui como é que tá Prontinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Forte abraço Até a próxima Falou Valeu Tamo junto